Tô andando agora como uma pessoa que não se importa com a gasolina Estamos fechando os patrocinadores para o sorteio do Jetta O valor não é o que todo mundo cobra, a gente vai cobrar só mil reais Dá pra parcelar em até 12 vezes e você ganha no mínimo garantido Se não o seu dinheiro tá de volta, 50 mil seguidores, no mínimo, não é que é o máximo, é o mínimo Então se você tiver interesse, vai nesse Instagram que tá aparecendo lá e chama a gente que a gente vai trocar uma ideia Pô rapaziada, começaram mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Derby, estamos a bordo do meu Jetta PS Pra quem não sabe, eu sou tetraplégico, por isso que o carro está adaptado Este é o Pato Simão, faz parte do nosso cenário Rapaziada, hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente pergunta Como economizar gasolina Enfim, isso é verdade O Jetta tá aqui, agora a gente tá fazendo 6.8 Porque a gente tava sentando balança ganhadinha, ficou o carro parado, enfim Mas eu vou mostrar pra vocês, por exemplo Quando você deixa o carro no neutro numa descida, economiza gasolina? Economiza sim Ah, Derby, mas quando eu deixo o carro engatado, ele aparece que o consumo instantâneo tá infinito Sim, mas o carro tá com rotação mais alta e tá consumindo mais gasolina O carro vai ficar mais econômico Só que tem muitas desvantagens em fazer isso Primeiro, que você tá dando trancos no câmbio Isso não é bom pra nenhum carro Olha lá, agora o consumo tá 62 por litro Só pra você ter uma noção Alguns carros já abrem a embreagem, seguram o carro necessário só pra economizar gasolina Tem várias técnicas que os carros usam hoje em dia pra conseguir diminuir Mas essa é uma técnica, certo? Pra você economizar gasolina Eu mudo muito Eu faço, eu não ligo Tem o freio motor Eu sei de tudo, galera Não de tudo, né? Eu entendo as desculpas e os argumentos Mas eu levo em consideração o que eu acredito Eu acredito que assim seria o melhor Eu vou aqui reiniciar Eu tava fazendo 6.8 e já tá em 7.1 a média Mas eu vou reiniciar e eu vou fazer o jeito que eu dirijo Até o final Quando você fala de freio motor, por exemplo, galera Que você tá numa estrada Beleza, faz sentido Porque você corre o risco do freio acabar O freio parar O freio fadigar E você acabar perdendo o freio do carro Então numa estrada eu nunca faço Só que aqui eu tô numa avenida Não tem ninguém na minha frente São meia-noite O carro O consumo, ó O consumo médio do carro Desde a hora A área de trás Tá em 46 litros 46.5 km por litro Obviamente é porque eu não tava desengatado Mas Você economiza muito Agora que engatei Ele vai andar menos É Outra forma de você conseguir economizar gasolina Andar, por exemplo, no meu carro Que é automático Eu ando sempre na marcha mais alta possível Pra baixar o máximo a rotação Então, por exemplo Se eu tô a 40 Eu ando na quarta marcha 50 Quinta marcha Eu venho aqui Sexta marcha Piloto automático Todo carro que eu conheço Que eu já fiz o teste Não tô generalizando Mas todos que eu já fiz o teste O carro No piloto automático Ele é muito mais econômico Eu não sei explicar pra vocês o porquê Se o carro regula exatamente o quanto precisa acelerar Como é que funciona ali a parte da injeção Mas o carro é muito mais econômico Então Sempre que você puder andar Na marcha mais alta E no piloto automático O seu consumo vai ser muito, muito alto Nossa Nossa Nossa, velho Ah, eu não vou falar nada Por exemplo Agora o consumo tá em 25 Km por litro Nossa O G faz 25 Km por litro Não Ele está fazendo nesse momento Porque a média lá de cima tá alta Porque eu fiquei muito tempo desengatado Na hora que estabilizar Que eu pegar uma subidinha Um farol igual agora Ele vai diminuir Tá aí, ó 22.8 nesse momento Mas ele ainda tá desestabilizado Ele tá com a média Foi muito alta lá no neutro Então agora que vai voltar Ele deve estabilizar Agora que tá de boa Uns 18, 17 Caraca, Dami Seu carro faz 17 Km por litro Também não, galera Eu estou numa condição perfeita Num lugar que tem pouco farol Só peguei farol Porque tá fechado aqui Mas não tem farol Não tem trânsito O carro tá andando de boa Com o piloto automático No máximo do tempo Então, obviamente Ele vai ficar mais econômico Outra coisa que faz o Jetta ser econômico É O fato dele ser turbo Um carro turbo De fábrica Sempre é mais econômico Porque você força menos o carro Então se você pegar Caralho, tem uma batida ali Caralho Mano, aquilo não era um buraco não Era uma entrada pro metrô, velho Meu Deus do céu Mais ou menos Voltando, galera O carro turbo sempre vai ser mais econômico O meu carro é remapeado Então, com o remap Você consegue também melhorar os parâmetros do carro Além de ganhar mais desempenho Você consegue economizar gasolina Sim Melhorou aí Mais ou menos Um e meio Dois Km por litro Quando eu remapiei Eu fiz o remap lá na Torque One Não conheço os remaps Todos os que eu fiz Em todos os meus carros Sempre foi com eles Ai, meu Deus do céu São Paulo Ai, meu Deus do céu São Paulo É tu Ó, agora já baixou a média, galera Já caiu pra 15,7 Galera, tá em 15,7 Km por litro E tem uma outra dica, galera Que eu acho que é muito válida É Você tem que acelerar o mínimo possível E frear o mínimo possível O que eu quero dizer com isso, mano? Quando você tá aqui Você não precisa acelerar o carro no talo Ele vai chegar na velocidade Normal Não precisa ficar forçando o carro pra ir Ele vai chegar Se você ver alguém na sua frente Vamos simular aqui uma situação, tá? Tem esse Fiat Argo aqui na minha frente Eu não preciso ficar acelerando Aí eu freio Acelero mais um pouco E freio Pra tentar manter Cara, deixa o carro Acelera Agora ele freou Já vai freando devagarzinho Você freou o mínimo possível Desgastou menos o carro Acelerou o mínimo possível Você gastou menos gasolina Quando o carro Imagina tá aqui, ó Os dois Você vê que o carro Tá só diminuindo um pouco a velocidade Você não freia Só solta o acelerador Deixa o carro ir Porque esse cara vai embalar de novo E aí você acelera Se esse cara diminui um pouquinho Você já freia Você já ficou pra trás Você tem que acelerar mais Pra poder alcançar ele Então automaticamente Você vai gastar mais gasolina Na minha família Dirige meu carro Minha mãe O Gustavo Que é o Barba Que tá aí filmando E a minha esposa Até meu pai Dirige meu carro Algumas vezes também Ninguém consegue fazer A média que eu faço De gasolina Nem perto Justamente por isso Eu trabalho Com esse tipo de lógica Tipo Eu tô acelerando de boa O Fiat Argo Eu tô ali na minha frente Certo Pô Dama A gente vai demorar 15 horas pra chegar Mano Eu já tô na velocidade dele Com certeza Eu economizei mais gasolina Do que ele Agora E aí é É gosto Muita gente vai me criticar Justamente por eu tá Andando no neutro Mas eu gosto de andar no neutro Quando é assim Agora eu tô na quinta marcha Porque eu tava todo mundo andando Eu não vou fazer nada Fechou o farol Eu prefiro gastar O pastilha de freio Porque Eu gasto muito menos Em pastilha de freio Pra economizar gasolina Então vem aqui De boa Estou freando Meu carro tá fazendo 3.6 agora É uma Margem muito boa Isso é um lugar bem perigoso Mas Tem uma outra técnica Galera Que é bem sagrada Que Que envolve Não, não, não Não, não Tá um caralho mesmo Não, não, obrigado Cara, ele fez um coraçãozinho Cara, da hora Só não tem É, pediu desculpa Cara, que da hora Infelizmente eu não tenho Viu, mestre Pode ser real também Só? Cara Mas obrigado pela atitude Muito legal Você fazer o coração Aceitar que a pessoa não quer Lógico Isso é muito legal, cara Muito legal De parabéns mesmo Eu juro Se eu tivesse alguma coisa Eu te dava, cara Você merece o mundo, viu? Boa sorte aí na sua vida Obrigado Tamo junto, mano Voltando aqui, galera Que é um negócio Eu já falei É Do mapa Eu já falei Do que eu faço no neutro É Já falei De aceleração e frenagem Já falei Da marcha Já falei De um monte de coisinha Então Agora eu vou falar De um Segredinho Vamos dizer assim Que, cara Eu tenho isso no meu carro Já faz Há dois anos Três anos É É literalmente O item Que eu mais Indico Para todo mundo Seja carro aspirado Seja carro turbo Todo mundo Que comprou Esse equipamento Que eu vou falar Para vocês Eu nunca tive Uma pessoa Que olhou e falou Dub, eu comprei Mas eu não gostei Quero devolver Ou não gostei Vou vender E qualquer outra coisa Eu vou parar E vou mostrar para vocês Vamos começar aqui Então primeiramente Com o gas pedal Que foi o primeiro equipamento Que a gente fez parceria Com o Rodrigo Que a gente colocou No Civic Que inclusive Era aspirado É um equipamento Que visa otimizar A resposta O tempo de resposta Do pedal acelerador Então a galera Fala bastante Que você sente Realmente o carro A força do carro Quando você tem ele Ali no pedal Então Os carros antigamente Era pedal a cabo E hoje em dia A gente Por questões De controle De emissões De gases E de poluentes A gente tem O pedal acelerador Eletrônico Então o gas pedal Ele visa otimizar A resposta Deixar ela mais rápida Mais direta Para deixar mais seguro Você responder Mais rápido o carro Você ter certeza Que o carro Vai atender Quando você realmente pisar E também Para quem visa Performance Gosta de acelerar Um pouquinho Deixa mais gostoso Também Então é isso aí galera Como vocês viram Tem esse Equipamento Esse gas pedal É muito legal É muito legal Vale a pena Colocar no seu carro Agora A gente está Devagar Está com o difusor Aberto O difusor Gasta mais gasolina Mas o carro Finalizou a nossa Viagem de vídeo Aqui A 12.6 Km por litro Fazendo Numa boa 12.7 Agora Se tivesse com o difusor Desligado E eu tivesse Fazendo a média Dos 50 por hora Ele teria chegado Nos 15 Mais ou menos Nessa condição perfeita Sem trânsito Sem farol A gente pegou um pouquinho De farol também Agora Vamos reiniciar E vamos fazer Uma média Se eu fosse Eu na mão Sem piloto automático Sem colocar na marcha alta Sem colocar no modo Econômico De gasolina E Dando umas aceleradinhas Normais Como se fosse fazer Uma ultrapassagem Alguma coisa assim Fechou? Vamos lá Vamos reiniciar Ó Antes que venham falar Tá pintando um negócio Ali da água Mas não é que tá sem água É que tá com o sensor zoado Aí ele vai e volta Vamos lá Tirei do neutro Do neutro não Da marcha manual Desativei o ponto automático Vamos lá Tô andando agora Como Uma pessoa Que não se importa Com a gasolina Rapazada Uma tripezinha mais curta Mas só pra gente ter Um parâmetro Já tá em 8.9 Então quer dizer Que aí deu 9.1 agora Vai Deu 4 litros de diferença Tá ligado? Você gastaria Mais ou menos 30% A mais de gasolina De gasolina Por mês Então Você economizaria Muito dinheiro Seguindo algumas dicas Que eu fiz Obviamente Você vai ter mais desgaste Do motor Do freio E etc Então você tem que fazer A conta exatamente O câmbio Não é bom pro câmbio Então você tem um risco Se você não cuida direito Tudo mais Vamos dar uma aceleradinha Agora no túnel Porque é o túnel Abaixa o pedro Só o câmbio Só o câmbio Olha galera A gente tá falando De 9.6 Vamos voltar agora Pro câmbio automático Pode fechar aí Voltamos agora Pro câmbio automático Foi uma tripezinha rápida Mas é uma diferença Considerável Quando você vai colocar No papel O custo De um carro De um carro Mas cara É muita burrice Se você arriscar Seu câmbio Cara Não é arriscar o câmbio Depende muito De como você faz Se você faz direito Você não vai ter problema Se você puida direito Você não vai ter problema Se você Não fica freando o carro Você não vai ter problema Se você fizer isso na estrada Aí é problema Então Vamos só dar mais uma aceleradinha Pra ver Agora acelerando Vamos ver Sem passar da velocidade máxima Mas pra ver Quanto que ele Faria de gasolina A gente já teve O parâmetro Economizando Já tivemos O parâmetro Andando normal Agora vamos ter Um acelerando Galera Só desculpa Não poder acelerar muito Porque A gente não está na pista Não está na estrada Não está No autódromo Então a gente tem que tomar Algum certo tipo de cuidado Ó galera Fechamos o aceneiro Com 3.9 km por litro 4.1 agora Só pra gente fazer uma ideia Vai Aceleramos pra caralho Jogamos no neutro Vamos até o final lá Pra ver Quanto que ele vai terminar Prontinho galera Passamos aqui Do final da descida E eu achei Que melhorou muito A gente estava falando De um carro fazendo 3.9 E uma pequena descida Ele chegou a consumo 6.0 Agora a gente vai Finalizar o vídeo Já acabamos Se você tem alguma dica Ou alguma dica Pra eu Pra mim Pra eu Sei lá como é Pra melhorar Ou alguma dica Uma coisa que eu faça Que possa danificar o carro Ou alguma dica Que você saiba Que economize gasolina Vai lá embaixo Nos comentários Que a gente vai ler É muito bom É muito importante Esse feedback de vocês Esse é o tipo de vídeo Que eu sei que não vai dar visualização Mas é um conteúdo Acho que interessante pra vocês Tamo junto Um período teto Até o próximo vídeo E é nóis